Oi, o Sobre a Rocha de hoje traz o Salmo 34, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que Deus fantástico! Ele realmente está atento às nossas necessidades, ao nosso clamor. Quando mais precisamos, Deus nos ouve. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor dos justos. Como tem sido a sua vida? Você tem feito justiça, coisas certas diante de Deus, para que Ele ouça o seu clamor? Oremos? Santo Deus, queremos ser justos neste mundo, para que os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos às nossas súplicas, aos nossos pedidos, às nossas necessidades. Senhor, inspira a nossa vida a fazermos cada dia as melhores escolhas, agirmos com justiça. Em nome de Jesus. Amém.